E aí galera, quem fala é o Marinal Bom, então, continuando essa série de gerenciando um clã então esse aqui é o segundo vídeo vou estar discorrendo aqui a respeito de algumas regras, alguns padrões umas regras iniciais algumas maneiras de gerenciar o clã e organizar de maneira de não ficar muito bagunçado nesse aspecto eu vou também tratar sobre alguns aspectos de liderança como se comportar em determinadas situações, como qual o papel da liderança dentro de um clã, o papel das pessoas que são incumbidas de organizar como se comportar em determinadas situações e mais, por final do vídeo vou tratar a respeito de recrutamento um recrutamento um pouco mais avançado, claro, tem vários níveis de recrutamento, recrutamento em clãs que estão iniciando, recrutamento em clãs que já estão no nível médio, por assim dizer, já são clãs razoáveis e estão tentando melhorar e como faz recrutamento em clãs que já são muito bons como se gerencia, então são vários níveis de recrutamento quando está iniciando tem uma certa maneira de trabalhar mas é uma coisa que eu vou discorrer mais para o final do vídeo primeiramente eu vou estar comentando a respeito de regras algumas regras que a gente tinha no nosso clã pode ser que funcione agora porque o jogo mudou muito também então como o jogo muda, as próprias regras têm que ser mudadas mas algumas maneiras que eu gostava de trabalhar pode ser que funcione o clã de vocês pode ser que não funcione algumas diretrizes a minha forma de trabalho porque eu conheci vários clãs e muitos clãs tinham maneiras diferentes de se trabalhar e não eram obtinham sucesso dessa forma então primeiramente vocês têm que definir o objetivo definir o que vocês querem com o clã de vocês vocês têm que elaborar alguns conjuntos de regras que vão fazer vocês alcançarem aquele objetivo obviamente se vocês querem ser um clã de push vocês têm que cobrar o pessoal subir troféu cobrar pelo menos você tem que subir mais ou menos até a master ou até a champion agora se vocês querem um clã elite de guerra você tem que cobrar evolução dos ataques desenvolvimento o pessoal está sempre melhorando a maneira de atacar ou se vocês querem por exemplo igual nos clãs que eles são clã full eu precisava ter mais ou menos algumas diretrizes a respeito do pessoal farmando o pessoal tinha que estar sempre pando herói porque se ninguém o passe herói não iria adiantar então vocês têm que elaborar um conjunto de regras baseado no planejamento de vocês no que vocês querem conjunto de regras que vão facilitar a chegada de vocês no objetivo e essas regras elas sempre têm que serem regras para melhorar a convivência dentro do clã não pode ser regras eu passei por muitos clãs antes de chegar no meu e existiam muitas regras na minha concepção inúteis as regras tem que ser na verdade eu nunca fui muito fã de regra eu comparo mais com diretriz uma maneira de filosofia de trabalho que deve ser seguida porque eu não gosto muito de regras baseado no medo baseado na autoridade esse tipo de coisa por exemplo tem que fazer os dois ataques na guerra ou será quicado tem que doar mil tropas ou será retirado do clã esse tipo de regra eu nunca tive no meu clã por quê? porque ela é baseada no medo eu sou obrigado a atacar ou eu vou ser quicado entendeu? você tem que fazer as pessoas atacarem na guerra ou doar tropa porque elas gostam porque elas sabem que aquilo ali vai melhorar o aspecto do clã e não porque elas não vão querer ser quicadas depois essa associação ela não funciona entendeu? num nível mais avançado então basicamente eu observava todo mundo do clã como eles estavam se comportando eu não chegava eu estive muitos muitos clãs que as vezes eu entrava o cara mandava via o whatsapp um ctrl c ctrl v e um monte de regra isso aí é uma coisa que não funciona não gosto tipo de coisa isso daí já mostra que a liderança é um pouco fraca um pouco enfraquecida nesse ponto você tem que elaborar regras você tem que conversar com a pessoa e tentar meio que ajustar o clã aquela pessoa entendeu? pra ela se sentir bem por isso que eu era muito rigoroso com o recrutamento quando a pessoa entrava eu queria o máximo possível fazer ela continuar no clã então ela tem que gostar do clã ela tem que se identificar com o clã ela tem que querer fazer parte daquele grupo entendeu? então regras assim na minha concepção não funciona por exemplo uma regra que existia muito na época que eu nunca gostei achava totalmente ridícula era aquela regra de equilibrar doações é a coisa mais inútil que existe principalmente num clã que quer upar vila full porque por exemplo vamos supor equilibrar doações se tem um cara que só fica doando esse cara acaba com o clã nesse aspecto porque a doação dele vai ficar extremamente positiva consequentemente todo mundo fica negativo porque ele só doa ele não pede tropa entendeu? então ele trava as doações de todo o clã ninguém mais doa e ninguém mais pede porque vai estar todo mundo negativo entendeu? então qual o cara que mais ajuda um clã? não é o cara que doa tropa o que mais ajuda é o cara que pede tropa porque se tem um cara pedindo muita tropa tem um monte de gente doando consequentemente mais gente doando vai se sentir mais confortável pra pedir mais tropa e movimenta totalmente a doação do clã por isso que quem olhava o nosso clã das antigas era membro com 10 mil doações na temporada entendeu? então eu ficava muito mais feliz com um membro que pedia muita tropa do que um cara que só ficava sentado lá doando tropa todo mundo e o segundo motivo é um cara que pede muita tropa ele tá farmando muito ele tá upando a vila muito rápido entenderam? então vocês tem que parar com essa frescura os caras estão doando tropa demais claro a gente tem algumas diretrizes algumas coisas assim que eu observava se o cara não estava doando porque ele não queria ou se ele realmente não estava doando porque muitas vezes alguém doava antes dele então por isso que tem que ser uma liderança ativa tem que estar prestando atenção então não preciso simplesmente falar tem que doar 3 mil tropas e pedir 3 mil tropas cada caso é um caso eu julgava as pessoas de acordo com a situação que elas estavam inseridas então eu tô meio que aproveito um pouco melhor tá? é outras coisas que as pessoas cobram às vezes tinha muita gente que achava que no meu clã ah o cara tem que ir lá ele tem que dar PT ou ele vai ser quicado eu jamais cobri PT eu nunca cobri PT entenderam? tu não pode cobrar PT das pessoas porque tu coloca elas numa situação de pressão como é que eu vou como é que eu vou falar ó tu tem que dar pelo menos por guerra tem que dar um PT aí ela ela deu um feio no primeiro ataque ela vai atacar o segundo ataque com medo vai atacar pressionada tu tem que deixar a pessoa o mais confortável possível então eu jamais cobrava PT o que eu cobrava era evolução tá? eu queria que a pessoa fizesse o próximo ataque melhor do que ela fez o ataque de agora mesmo ela dando PT se ela deu PT ela cometeu certos erros no próximo ataque eu queria que ela melhorasse queria que ela atacasse melhor tá? eu cobrava variações de ataques eu queria que as pessoas soubessem atacar de corredor atacar de balão fazer vários tipos de ataques diferentes tá? então era uma coisa que eu cobrava bastante eu queria que as pessoas aprendessem e evoluíssem tá? uma coisa que eu eu lembro até de um player eu lembro de um player o nick dele era careca alguma coisa careca 20 alguma coisa assim eu recrutei ele ele tinha uma vila muito boa nesse aspecto ele era de um clã outro clã conhecido então eu já tinha mais ou menos uma referência porque um amigo meu desse clã falou que ele era bom aí ele veio pro meu clã veio pro meu clã ele tinha casal 25 numa época que ninguém tinha CV9 e casal 20 tá? ele tinha casal 25 as defesas nem eram tão upadas era uma vila extremamente bem bem evoluída assim no aspecto de guerra então foi uma coisa que eu pensei não, vamos testar esse cara e no primeiro ataque ele fez um gol wipe e finalizou a base com balões só que ele meio que levou na força porque o casal dele era 25 então ele deu dois PTs naquela guerra com a mesma estratégia só que naquela época não existia muro com elixir então a grande parte das vilas tinha muro 7 então o gol wipe meio que arregaçou a vila porque ele tinha casal forte mas eu peguei e falei eu chamei ele e falei ó, você tem que começar a atacar de corredor porque nesse tipo de base essa era uma guerra fácil você deu dois PTs mas era um layout fraco era um layout muito aberto era um layout de muro 7 você tacou uma base muito mais fraca do que o poder de ataque seu aí ele meio que pegou e pensou não, de boa talvez ele não dê muita atenção porque eu falei na outra guerra ele atacou uma base um pouco mais upada um layout um pouquinho melhor e deu feio daí eu peguei e falei com ele eu falei ó, o que eu comentei você tem que começar a atacar de corredor esse tipo de estratégia num layout bem montado não vai dar PT se a gente pegar uma guerra difícil tu vai tentar fazer isso aí tu vai dar feio então tu tem que começar a aprender a melhorar nesse aspecto aí o que ele falou pra mim ele falou não, eu ataco desse jeito eu sempre dei PT desse jeito eu errei esse ataque disse que errou aquele ataque acabou errando a execução mas que ele ia continuar atacando dessa forma ele falou pra mim que ele dava PT daquele jeito e não ia mudar o que aconteceu no final da guerra eu tirei ele eu não quero esse tipo de player no meu clã eu não quero um player que não tá evoluindo um player que não quer aprender nossas estratégias um player que não quer evoluir como jogador entendeu que é assim ah não eu por exemplo ah eu dou PT só dou PT de balão ele praticamente só dá PT de balão mas eu não quero aprender corredor porque eu gosto de balão e é balão que eu quero fazer mas não é assim que funciona entendeu as pessoas tem que evoluir então eu jamais cobrei PT mas eu cobrava evolução que é uma coisa que vocês tem que cobrar das pessoas vocês não podem simplesmente deixar principalmente em ataques que o cara dá da PT entendeu muitas vezes o cara cometeu alguns erros alguns erros que futuramente ele vai dá feio por conta daquilo então tu já corrige antes tu não precisa esperar o cara fazer besteira pra dar esporro nele corrige enquanto ele ainda tá acertando entendeu olha esporro é uma é uma palavra meio forte mas pra chamar atenção entendeu então mais ou menos é essa maneira que eu trabalhava agora com relação algumas diretrizes algumas regras de comportamento obviamente eu chamava o player toda pessoa que entrar no meu cliente ia conversar comigo tá então na pessoa que a gente encurtava eu fazia questão eu pegava o face ou o whats dela e conversava com ela trocava uma ideia via ah que horário que tu gosta de jogar qual horário melhor que tu farma qual a estratégia de ataque que tu utiliza tu gosta mais de atacar de hog mais de atacar de balão eu queria conhecer a pessoa tá precisava ter essa interação eu precisava estar próximo do player afinal numa guerra difícil eu vou depender dos ataques dele então eu não tenho como eu sou obrigado a conhecer muito bem a pessoa como é que eu vou simplesmente colocar uma pessoa no clã sem ter basicamente conhecimento de tudo que ela sabe fazer de tudo que ela tem dificuldade então eu meio que tentava moldar o clã pra essa pessoa se sentir confortável lá dentro por exemplo muitas pessoas a gente tem alguns membros que moravam no Japão alguns membros que moravam na Europa então às vezes iniciava nossa guerra em tal horário essa pessoa não estava online ela atacava mais pro final da guerra então eu não posso cobrar tem que atacar as primeiras 8 horas de guerra mas existem pessoas que não tinham essa condição então eu meio que tentava auxiliar elas nesse ponto tentava meio que encaixar um sistema um pouco diferente então na minha concepção as regras não podem ser imutáveis as regras vocês tem que ir organizando as regras conforme as pessoas vocês tem que estar próximos saber o que está acontecendo e julgar caso por caso obviamente existiam algumas diretrizes básicas que a gente seguia primeiramente a liderança jamais pode cobrar uma coisa que ela não faz vocês não podem cobrar que os caras farm bastante se o teu co-líder não faz nada se o teu co-líder não farma vocês não podem cobrar que o pessoal se dedique em ataques em guerra se a tua liderança ela não se dedica nesse aspecto a liderança é exemplo de um clã entenderam? então se tu é líder de um clã tu tem que se dedicar 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa que está lá dentro entenderam? tu não pode ficar cobrando, cobrando, cobrando e não fazer nada isso é uma coisa péssima uma coisa que me chateava me desmotivava muito em outros clãs que eu estive o pessoal cobrava pô, vocês deram feia em guerra vocês erraram ou vocês não estão farmando mas aí tu vai ver a vila do cara o cara tem muro 6 ainda o cara está cobrando uma coisa que ele não faz então é sempre assim você tem que partir do princípio que todo mundo é igual dentro do clã o que vale para um tem que valer para o outro entenderam? por exemplo tinha uma coisa assim acontecia bastante muitas vezes chegava um cara e falava pô eu tenho um amigo eu posso trazer meu amigo para jogar aqui com a gente só que era assim tinha os critérios para recrutamento eu falava beleza qual o perfil qual a vila do teu amigo aí eu observava a vila aí eu falava essa vila não tem perfil para entrar no clã não tem como eu até eu era um pouco mais suave porque o cara era amigo então eu até que baixava um pouco os requisitos até porque muitas vezes era um player extremamente importante para o clã ele com o amigo dele ia se sentir mais confortável dentro do clã então eu iria melhorar a harmonia entendeu? então eu baixava um pouco os requisitos mas muitas vezes era uma vila sem condições era um player que não tinha condições de participar entendeu? então eu falava infelizmente não tem como a partir do momento que tu cancelou tu vetou o amigo de alguém vim para o clã tem que fazer a mesma coisa para todo mundo seja ele ancião seja ele co-líder seja ele tu mesmo então aconteceu depois às vezes um amigo meu da faculdade pegou e conversou comigo posso entrar no teu clã eu falei deixa eu ver tua vila aí eu troquei uma ideia infelizmente tu é CV7 ainda a gente só recruta CV8 tu continua o pando talvez daqui a um mês um mês e meio se tiver os requisitos necessários tu entra era um amigo meu da faculdade eu estudava com ele direto mas eu não trouxe ele exatamente por conta disso vocês tem que vocês tem que ter essa diretriz entenderam? a partir do momento que vocês julgaram uma pessoa julgaram uma situação de uma forma vocês tem que julgar todas as situações da mesma forma você não pode variar você não pode abrir exceção para um porque isso cria injustiças dentro do clã injustiça é uma coisa que as pessoas tendem a não aceitar então por exemplo se eu estou num clã eu peço para trazer o meu irmão para o clã e a pessoa fala não, o teu irmão não pode ele não tem a vila necessária aí um co-líder lá atrás do irmão dele e é uma vila lixo mas simplesmente por conta disso isso é a pior coisa que vocês podem fazer dentro de um clã julgar duas situações de maneiras diferentes isso cria desbalanceamento gigante as pessoas tendem a não aceitar esse tipo de coisa vocês tem que ser vocês tem que ser justos nesse ponto então como o nosso clã nesse ponto era um clã de farm de guerra então eu cobrava respeito de farm cobrava respeito de guerras eu cobrava geralmente a nível de farm o player está upando pelo menos um herói por semana eu sempre observava isso muitas vezes o player estava com os dois heróis acordados e não conseguiu farmar o que eu fazia na situação não era assim tem que deitar os dois direto ou é kick ou está removido do clã eu chamava ele no privado muitas vezes pelo atos muitas vezes pelo face conversava o que foi que aconteceu essa semana se baixou o ritmo do farm se não conseguiu deitar os dois heróis ao mesmo tempo o que está acontecendo se está com problema se está com pouco tempo para jogar muitas vezes ele tinha um motivo muito razoável ah eu tive muitas provas na faculdade essa semana mas vou retomar o farm a partir da semana que vem ou realmente ah eu arrumei um emprego novo e não estou conseguindo jogar com aquela frequência entendeu vocês tem que dialogar saber por que alguma coisa deu errado alguma coisa não está caminhando da forma que está caminhando tá eu sou eu era da filosofia que quicar o player do clã é a última opção você tem que fazer de tudo para manter o player no clã quicar é a última opção por isso que o recrutamento tem que ser muito seletivo tá vocês não podem colocar qualquer pessoa a partir do momento que vocês selecionaram vocês trabalham não esse é o cara que eu quero vocês botarem ele no clã você tem que fazer o possível para ele continuar no clã tem que fazer o máximo evitar ficar quicando por dois motivos as pessoas vendo que você está quicando muita gente cria um clima desfavorável as pessoas vão ficar pressionadas vão se sentir com medo toda hora um cara é é quicado tá e outro ponto é que é ruim para a harmonia geral do clã porque muitas vezes ele já estava no clã por exemplo um mês já tinha amizade com as outras pessoas então tu realmente quebra esse esse vínculo algumas pessoas podem não não gostar desse ponto muita gente pode ser amigo dela pode pensar pô que cor o cara lá que era que era meu amigo por conta disso então quicar um player do clã é sempre prejudicial é sempre prejudicial para qualquer clã então vocês tem que evitar tomar esse tipo de atitude entenderam vocês tem que ter um recrutamento muito seletivo para quem entrar realmente ser muito bom a chance dele ser bom é gigantesca e depois que ele já está no clã você tem que dialogar conversar com a pessoa tentar resolver de uma maneira amigável muitas vezes é um problema que com um simples diálogo vocês resolvem não precisa sair quicando você está se prejudicando dessa forma então muitas vezes eu conversava com ele eu falava então eu conversava a partir de semana que vem tenta dar uma melhorada na frequência de farm ou muitas vezes não tinha como resolver então eu falava eu acho mais interessante você ir para um clã que não seja tão puxado quanto o nosso explicava o meu ponto porque eu cobro isso muito das pessoas e se você não estiver farmando vai criar uma situação ruim porque as outras pessoas vão ver que você não está farmando isso pode influenciar os outros isso pode meio que criar um clima de injustiça então a pessoa quase que 100% das vezes ela compreendia ou ela melhorava ou ela aceitava não, realmente eu vou para um clã um pouco mais tranquilo então tinha mais essa interação eu acredito que boa parte até das pessoas que saíram do meu clã elas elas não me odeiam por esse aspecto entenderam? muitas vezes saíram de uma maneira amigável simplesmente na conversa assim que se resolve então eu acho que simplesmente esse negócio de sair quicando as pessoas para demonstrar autoridade ou para servir de exemplo ela não funciona ela não cria uma interação uma união entre os membros do grupo mais profunda por assim dizer você tem que conscientizar as pessoas porque existem duas filosofias de pensamento tá porque eu devo fazer os dois ataques em guerra primeira filosofia porque se eu não fizer eu vou ser quicado e a segunda filosofia é porque se eu não fizer eu vou estar prejudicando meu clã prejudicando a liderança prejudicando a harmonia porque é uma obrigação minha nesse aspecto é uma responsabilidade então são duas filosofias eu quero criar na cabeça das pessoas a segunda filosofia e não a primeira a segunda filosofia é baseada na conscientização é a primeira filosofia baseada no medo filosofia baseada no medo ela não tu não cria um vínculo extremamente forte com os membros do do teu grupo obviamente pra um líder é muito mais fácil criar a primeira filosofia baseada no medo porque é simplesmente falar eu vou quicar e já era agora pra tu criar pra tu enraizar o segundo tipo de pensamento dos membros do teu clã demanda muito empenho muita organização tem que ficar muito tempo conversando com eles então muitas muitas pessoas simplesmente não querem fazer esse segundo ponto porque é muito mais fácil fazer o primeiro tá eu acho isso um pouco de de falta de empenho de falta de vontade nesse aspecto por isso que eu nunca trabalhava dessa forma tá então esse ser mais ou menos umas diretrizes com relação ao farm eu nunca cobrei assim farm de muros esse tipo de coisa eu não cobrava cobrava heróis geralmente cobrava gostava que as pessoas estivessem upando os heróis da forma correta tá é obviamente evolução da vila evolução da vila eu era bem bem rígido nesse ponto não gostava que as pessoas saíssem simplesmente upando a vila da forma que elas queriam geralmente eu passava as diretrizes eu quero que você upe tais defesas você vai upar mais ou menos dessa forma tá então tratava as pessoas mais ou menos dessa forma eles seguiam uma certa linha de raciocínio uma linha de de trabalho tá é claro a pessoa podia simplesmente discutir comigo falar mas eu prefiro upar tal defesa por tal motivo se ela me desse um motivo realmente muito é muito bom por exemplo eu não quero upar a tesla eu quero upar a torre do mago primeiro por conta disso e disso aquilo aí eu falava não tudo bem não tem tanto problema se me desse um motivo realmente extremamente bom tá eu não não viria é é problema em mudar tá mas geralmente tinha uma certa linha de raciocínio com relação ao farm e a upgrade de vila tá e com relação a guerra geralmente eu gostava que as pessoas que fossem mais baixas atacassem um pouco mais cedo uma coisa que geralmente funciona grande parte de clãs de guerra mas essa parte de ataques é mais pra frente tá com relação a guerra ataques em bônus uma coisa que nunca existiu no meu clã não gosto tá eu nunca gostei nem que todo mundo tomasse PT a gente desse perfecto no clã adversário eu cobrava das pessoas atacarem não gostava que elas não atacassem tá porque a única maneira o único momento que tu tem de avaliar a evolução num player é com ele atacando na guerra entendeu não tem outra maneira como é que eu vou saber se o cara melhorou se o cara tá evoluindo se o cara ele não ataca na guerra mesmo se muitas vezes a gente dava PT em cima de de PT entendeu a gente atacava a vila que já tinha três estrelas mesmo com perfect não existe esse negócio de ataque por bônus eu não gosto tá é uma coisa que nunca funcionou no meu clã eu cobrava que eu só atacasse mesmo com a guerra ganha nesse nesse aspecto então eu simplesmente é observava eu gostava de assistir todos os ataques pra saber se o pessoal tava evoluindo o que estava certo o que estava errado então é uma coisa que geralmente funcionava bastante nesse aspecto a liderança a meu ver se é um clã de guerra tem que cobrar que o pessoal faça os dois ataques mesmo com a guerra ganha tá porque o único momento que tu tem pra avaliar como é que tu vai saber se aquele cara tá melhorando os ataques se ele tá fazendo corretamente se ele não ataca mesmo que ele dê um PT ele tem que tentar fazer o segundo ataque tem que aproveitar esse momento até mesmo em guerras fáceis e claro hoje na minha época não existia esses desafios hoje tem os desafios algumas pessoas podem dizer mas eu faço isso nos desafios desafio uma coisa é desafio outra coisa é live o ataque live tá porque no desafio tem mais o lado por assim dizer o lado da própria skill do player a habilidade do player em ataques mas no ataque live um ataque na guerra um ataque valendo tem todo esse lado mais técnico por assim dizer mas tem o lado psicológico como é que a pessoa reage atacando live muitas vezes o cara pode dar PT em todos os desafios mas na guerra ele dá um feio por quê? porque ele fica nervoso então você tem que saber isso você tem que saber se o player fica nervoso se o player ele tem mais essa essa atenção porque o lado psicológico de uma guerra é extremamente importante tá então você não não pode simplesmente se basear em desafios você tem que cobrar pessoal vamos fazer os ataques na guerra até por uma questão de justiça porque muitas vezes um cara dava dois PT's uma guerra ele se planejava se preparava outro cara deu um PT e depois fez um ataque por bônus eu acho que isso cria um certo clima de injustiça porque um cara se dedicou muito e outro cara não fez muita coisa tá então vocês tem que mais ou menos balancear nesse aspecto era uma coisa que funcionava no meu clã e era assim tá e não mudava principalmente talvez mudou um pouco mais pra frente mas porque o meu clã já estava formado depois que você já tinha um clã formado um clã extremamente profissional aí vocês por exemplo chegou num certo ponto que basicamente todo mundo que estava no meu clã já tinha 4 ou 5 meses de casa entendeu já estava 4 ou 5 meses ali não existia players novos mas enquanto o clã de vocês está se desenvolvendo tem muita gente nova entrando vocês tem que ter mais ou menos esse tipo de análise com relação a guerras e a gente tinha basicamente uma outra guerra relacionada a farm porque obviamente tem que cobrar que todo mundo farme muito e pra todo mundo farmar muito uma das coisas mais importantes é todo mundo ter o castelo do clã cheio em todos os ataques todo mundo tem que doar todo mundo todo mundo tem que atacar o castelo do clã full e tinha muitos players que aceleravam o quartel no nosso clã mas muitos mesmo a galera acelerava e a galera ficava pedindo tropa direto direto então a gente tinha que agilizar as doações agilizar quanto mais rápido as pessoas forem doando melhor então a gente tinha uma regra no nosso clã que depois de 5 minutos do pedido no chat doava-se bárbaro ou arqueira tu podia pedir golem podia pedir valk podia pedir dragão qualquer coisa que tu pudesse aí ficava 5 minutos lá ninguém doava só obviamente a pessoa que tivesse aquela tropa mas se ninguém doasse a gente doava a barba e arqueira por quê? pra não ficar um monte de pedido aberto no chat uma coisa que me irritava me irrita muito é entrar e ver um monte de pedido aberto no chat tá porque a gente tem essa regra claro obviamente quando eram pedidos pra push muitas vezes alguma pessoa fazia push e queria chegar na master pra pegar gema ou eram pedidos de guerra então você colocava do lado guerra ou push aí ninguém doava mesmo com a regra dos 5 minutos ninguém doava se alguém pedisse golem push só se doava golem a menos que alguém tivesse golem ninguém mais doava a barba e o arqueira tá então era mais ou menos assim que funcionava a respeito do farm é uma coisa que eu não gosto muito por exemplo se você está farmando não tem muito por que ficar exigindo tropa você está apenas travando as doações entenderam? eu via muitos players por exemplo eu não vou ficar criticando mas em muitos clãs que eu visito o cara está fazendo uma composição de gigante arqueiro e bárbaro e fica pedindo mago eu acho isso um pouco de folga então faz o mago e pede arqueiro e bárbaro ou pede qualquer tipo de tropa e se vire você está travando as doações você está dificultando você está se aproveitando da boa vontade dos outros porque quem doa tropa está fazendo um favor pra você você não pode ficar exigindo que a pessoa te doe uma tropa específica então a gente colocou essa regra porque arqueiro e bárbaro todo mundo tinha então todo mundo tinha a possibilidade de doar não era só algum seleto grupo de players então todo mundo poderia doar todo mundo poderia pedir as doações eram muito aceleradas nesse aspecto eu nunca fui muito desse negócio de ficar pedindo tropa específica a menos que realmente eu precisasse especificamente daquela tropa se fosse pro puja ou se fosse pra guerra mas agora pediu de farm qualquer coisa que me doasse já ajudava meio que me virava eu queria facilitar as pessoas pra me doar e não pra dificultar entendeu então qualquer player que abrisse o chat ia lá ter escrito farm aí o cara me doava qualquer coisa iria melhorar a doação dele nesse aspecto e eu também iria ficar feliz porque eu recebi alguma tropa com rapidez entendeu então basicamente é assim que funciona claro existem clãs que tem contas específicas pra doação aí talvez funcione um pouco diferente talvez tenha clãs que tenha três contas que só ficam doando só ficam criando tropa e doando talvez funcione um pouco diferente mas o nosso clã não existia isso então a doação era extremamente acelerada nesse aspecto e o último tópico embora seja extremamente extenso estou meio que discutindo a respeito de algumas coisas que eu considero um pouco mais importantes o último tópico é a respeito de padrões comportamentais como se deve se comportar qual o perfil comportamental de um player que vocês querem que no caso que eu gostava de trabalhar que obviamente como eu queria meio que ensinar os players e fazer eles evoluindo então eu tinha que ser um player extremamente humilde que respeitava os outros que aceitava críticas que tinha vontade e motivação pra evoluir pra melhorar esse era o tipo de player que eu queria não um player que dava PT em todas as guerras mas fosse arrogante se achasse criasse muita confusão tá eu tive players assim que eu felizmente eu tive que retirar do clã por conta disso não cria um clima bom entre as as pessoas entenderam tá então basicamente vocês tem que observar o chat ou não são chat como grupos como é que ele trata as outras pessoas tá basicamente quem tinha essa função geralmente eram meus co-líderes né a gente sempre observava como as pessoas estavam se comportando sempre tinha alguma discussão alguém discutia com outro mas dentro de um certo limite discussão que eu digo discussão inteligente tá a respeito de ataques ah um cara deu um feio aí uma pessoa comentava pô mas tu tem que fazer tal coisa é uma coisa que agrega nesse ponto vocês tem que saber como as pessoas reagem a críticas se ele xinga se ele cria confusão a tendência é de ser um player que ele vai te prejudicar vai prejudicar a harmonia geral do clã entenderam então o ideal é todo mundo se dá bem nesse ponto por exemplo uma maneira boa de observar como a pessoa ela lida em certas situações é observar não é observar quando a pessoa quando alguém faz alguma coisa que ela gosta ou quando ela dá um PT numa guerra você tem que observar ela nos momentos contrários quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta ou quando ela dá um feio numa guerra como é que ela reage por exemplo uma coisa que acontecia às vezes que me chateia bastante me enchi o saco quando por exemplo eu pedia golem ou não vou dizer eu porque eu nunca fui de criar confusão por conta disso mas um player pedia golem e a outra pessoa doava a arqueira antes dos 5 minutos que a gente tinha a regra dos 5 minutos aí esse player como é que ele reage? ele educadamente conversa tem que tomar mais cuidado nesse ponto porque eu pedi esse golem aqui eu estou fazendo uma certa composição e você doa antes dos 5 minutos é assim que se resolve é assim que se comenta com outra pessoa de uma maneira mais tranquila evitar o conflito evitar a confusão agora se o player xinga simplesmente xinga o outro por conta disso já é é um ponto extremamente negativo nesse aspecto futuramente se ele cometer algum equívoco pessoas que tem esse tipo de comportamento são as primeiras a ser retiradas do meu clã porque eu não quero trabalhar com pessoas desse tipo entenderam? como é que ele se comporta quando ele dá um feio na guerra? como é que ele se comporta nesse aspecto? se ele aceita crítica se alguém comenta pô, tu acabou errando tal coisa o que ele faz? ele xinga? ele cria confusão? ele chega no chat meu, eu não acredito que eu errei nesse layout lixo ou ele fica tirando sarro esse tipo de comportamento também é extremamente inadequado por exemplo quando eu até na condição de líder dava um feio na guerra eu chegava no chat pô, galera desculpa aí foi mal meu planejamento a ideia que eu tinha não deu certo acabei errando vou tentar melhorar pro próximo ataque é assim que se resolve entendeu? isso aí se chama postura tá? demonstra respeito com o teu clã demonstra porque se tu dá um feio tu não tá só se prejudicando tu prejudica o clã inteiro então nada mais adequado do que se desculpar com eles ó, foi mal aconteceu tá? é assim que se lida isso aí tu ganha confiança tu ganha respeito das outras pessoas e não chegar no chat xingando criando confusão tá? uma outra pessoa comentar pô, mas tu claro, outra pessoa também tem que comentar de uma maneira adequada não falar pô, mas tu deu um feio horrível né? isso aqui foi o que? ataque lixo esse tipo de coisa também era inútil então vocês tem que observar como as pessoas elas lidam tá? tem que ter um por isso que geralmente as pessoas mais é... imaturas eu tirava do clã tá? eu gostava do pessoal mais adulto sabia trabalhar tá? tem que ser uma coisa bem séria as pessoas tem que saber lidar com todo esse tipo de situação tá? por exemplo se alguém doasse errado pra mim por exemplo eu pedi golem golem pra guerra alguém doou arqueira o que eu fazia? eu não falava nada porque poderia ser que a pessoa doou enganado por que eu vou criar um conflito de graça? por que eu vou chegar no chat? mesmo na condição de líder por que eu vou chegar no chat criando confusão? eu não falava nada tá? esperava o tempo pedia o golem de novo se a mesma pessoa ou se me doassem arqueira de novo aí eu comentava educadamente no chat ó galera estou pedindo golem pra guerra já me doaram arqueira duas vezes você tem que prestar mais atenção com relação às doações pronto é assim que se fala tá? não é querendo dar uma uma de bom ou querer subjulgar o outro xingando tá? muitas coisas que eu observava tem pessoas que tinham comportamentos inadequados numa situação que eu teria que retirar alguém do clã essas pessoas eram a primeira a sair e não aquele cara que dava feio tá? aquele cara que dava feio se ele tinha um comportamento bom era uma pessoa fácil de lidar eu conseguiria trabalhar ele e fazer ele evoluir como jogador e futuramente ele dar PT entenderam? agora um idiota qualquer um cara que não aceita crítica um cara que cria confusão um cara que xinga esse aí não tem muito o que tu fazer ele vai ser noob ele é noob hoje e vai ser noob amanhã porque ele não aceita a opinião das outras pessoas ele não sabe discutir de uma maneira inteligente tá? ele é imaturo nesse ponto tá? então vocês tem que tentar trazer pro clã de vocês pessoas mais que tem esse perfil essas pessoas vão te ajudar essas pessoas vão evoluir o clã o clã cresce e os players que estão nela crescem como jogadores e como pessoas juntos entendeu? tá? então basicamente essa esse seria mais ou menos o meu perfil assim que eu gostava de de trabalhar nesse aspecto tá? e agora o último ponto é como cobrar das pessoas como orientar elas como por exemplo se alguém der um feio na guerra como que vocês chamam mais ou menos a atenção dela trocar uma ideia ou basicamente dar uma certa uma certa linha pra elas trabalharem esse tipo de coisa tem que ser sempre feita individualmente tem que ser feita no privado você jamais pode chamar atenção ou comentar a respeito de erros dos membros do teu clã em público na frente de todo mundo em chats globais tá? isso é sempre feito individualmente você conversa no privado com aquela pessoa se alguém comenteu um feito e fala ó tu soltou o golem errado tu fez tal coisa algumas coisas que tem que ajustar isso não se faz em público porque você pode constranger aquela pessoa você está falando a respeito de erros coisas que ela está fazendo errado algumas coisas que tem que melhorar nesse ponto na frente das outras isso é uma coisa que não é muito legal entenderam? você tem que fazer isso sempre isolado tratar pessoa por pessoa evitar simplesmente chegar no chat e falar assim todo mundo errou o golem soltou o golem de maneira errada fez tal coisa tem muitos erros assim nesse ponto você tem que tratando individualmente a pessoa sabe que é com ela que se você falar pô teve muitos ataques ruins nessa guerra a pessoa pode não associar que é com ela a pessoa pode deixar ele estar falando dos outros a grande maioria das pessoas vão pensar assim então vocês tem que falar diretamente diretamente com a pessoa jamais da chamar atenção em grupo exceto em alguns casos específicos quando realmente a queda foi muito acentuada por exemplo vamos supor uma situação que vamos supor você iniciou a guerra à noite ele foi lá dormiu aí acordou a parte da manhã o pessoal que atacou à noite deu um monte de feio você acordou com um monte de vila com uma estrela um monte de ataque horrível o que você faz nesse tipo de situação você não chega assim no grupo e fala meu vocês erraram um monte meu só ataque lixo vocês tem que prestar mais atenção nesse ponto não é assim que se trata entender o primeiro ponto quando uma pessoa dá feio no clã de vocês parte da culpa do feio dela é da liderança parte da culpa é tua entender por quê porque primeiramente tu botou essa pessoa no clã ela não foi forçada a vir você colocou ela no clã aí tu pode dizer ah não mas quem botou foi o meu ancião ah mas quem deu o cargo do ancião pra ele foi você então você é responsável por ela estar no clã tá então por isso que você tem que tomar cuidado pra quem vocês vão dar cargo se elas são competentes pra desempenhar aquelas funções porque se elas fizerem besteira isso vai refletir em tu entendeu a besteira que elas fizerem é culpa tua entendeu como na função de liderança tá então você não pode chegar e simplesmente tomar decisões precipitadas ou com a cabeça quente nesse aspecto então porque até porque parte da culpa quando muitas pessoas dão feio numa guerra a maior culpa é da liderança não são dos players por exemplo se vamos supor vamos comparar com o futebol um time vai lá jogar e perde de 6 a 0 tá a culpa a grande parte da culpa não é dos jogadores é do técnico da comissão técnica da direção da gerência entendeu do presidente não são os jogadores muitas vezes são vítimas nesse meio entendeu então quando muitas pessoas dão feio na guerra a culpa não é basicamente apenas dos players a culpa a maior parcela da culpa é da liderança entendeu foi porque foi uma guerra mal organizada uma guerra mal planejada nesse ponto então sempre que vocês tem que ser mais críticos com a própria liderança de vocês o líder não tá ali só pra dar expor ele tá ali pra orientar pra organizar pra gerenciar pra fazer as pessoas melhorarem entenderam então se o player por exemplo aquele player deu feio lá na guerra você orientou ele você ajudou ele nesse aspecto você trocou uma ideia você tentou corrigir erros que ele já vinha cometendo porque muitas vezes o cara vem cometendo erros em guerras em várias guerras ele tá dando PT meio que por sorte um bom líder vai observar isso vai chegar e falar pra ele ó tu tá dando PT por sorte tem que melhorar esse ataque tem que parar de fazer por exemplo vamos supor soltar o golem muito cedo tem que parar de soltar o golem muito cedo agora você está dando PT mas futuramente tu vai dar feio então já vai corrigindo já desde o início pra evitar que um monte de gente dê feio na mesma guerra então você planejou os ataques você colocou os players em condições adequadas pra efetuar os ataques por exemplo tu não deu uma base muito difícil pra um player que está iniciando ou você simplesmente soltou lá cada um marca a sua vila e já era porque se tu deixar assim o ideal é uma pessoa que tá mais acima orientar passar as bases de acordo com a qualidade com a competência de cada um entendeu você tem que colocar os players em situações que eles sejam mais favoráveis pra ele e fazendo isso tu minimiza a chance deles darem feio entendeu então quando vocês forem quando muita gente é feia e você quiser cobrar das pessoas você não pode simplesmente chegar e falar vocês tem que melhorar vocês vocês acabaram errando muito nesse ponto entendeu vocês tem que planejar melhores ataques tem que tirar a terceira pessoa do plural e começar a usar a primeira pessoa do plural não é vocês tem que melhorar nós temos que melhorar nós temos que planejar melhores ataques eu na minha função de líder tenho que ajudar vocês a chegar nesse objetivo entendeu não é simplesmente sair dando esporra porque igual eu falei se muita gente dá feio o maior culpado são os líderes entendeu não são os jogadores então é uma coisa que vocês tem que ter esse tipo de atitude esse tipo de pensamento faz você conquistar o respeito e a confiança de um grupo entendeu que é uma coisa que não acontece em situações baseadas em autoridade baseada em sair quicando todo mundo e resolver na base da força porque o que acontece esse pensamento a respeito de autoritarismo e aquele cara lá que manda em todo mundo e todo mundo respeita ele mais porque ele tem um certo cargo ou ele mete medo nas pessoas do que porque eles gostam efetivamente daquela pessoa é uma pessoa que atrai a atenção dos outros porque o que acontece eu vou explicar uma coisa que aconteceu com o meu clã uma situação que na minha concepção foi o maior exemplo de comprometimento e dedicação de um clã em todo o tempo que eu trabalhei no meu clã uma coisa que eu até fiquei meio impressionado na época a gente pegou um clã chinês teve um clã chinês que a gente enfrentou duas vezes essa foi a primeira vez que a gente enfrentou eles e foi uma guerra absurdamente desequilibrada foi uma guerra de 30 pessoas eram 15 CV-10 para cada lado e 15 CV-9 era uma guerra mista e os CV-10 deles eram todos full o número 15 deles tinha casal 40 e defesas full ele só era o 15 porque ele tinha muro 9 então foi uma guerra muito desequilibrada do nosso lado a gente tinha só 8 CV-10 com inferno e era tudo inferno 1 e defesa CV-9 era bem recente e 7 CV-9.5 então casou 15 contra 15 só que a gente tinha 7 CV-9.5 e eles 15 CV-10 full e naquela época a gente podia colocar construções e cancelar então a gente podia simplesmente colocar inferno e depois da guerra a gente cancelava então o que foi o que aconteceu? eu comentei com a galera e falei todo mundo tem que colocar inferno inclusive 2 players que eram o CV-9 se imobilizaram já eram o CV-9 de casal 30 eles gemaram o centro da vila gemaram para o CV-10 aí gemaram a fábrica e nós colocamos as infernos eram 9 nós colocamos o inferno em 9 vilas 18 infernos a gente colocou naquela guerra e muitas pessoas colocaram a X-Besta também foi uma correria muitas pessoas estavam acho que foi durante a semana muita gente não tinha tempo para farmar algumas pessoas emprestaram a conta para outras pessoas foi muita gente passou na madrugada farmando a gente tinha que farmar 10 milhões para colocar 2 infernos então foi uma correria naquela guerra uma galera se dedicou muito e nessa época ainda tinha uma segunda condição que o X-MOD e o I-MOD esses mods estão todos bugados por exemplo se a tua inferno e a tua X-Besta tivesse descarregada durante a guerra o cara ia tentar simular em tu e ela aparecia descarregada entenderam? então o que eu falei para todo mundo todo mundo descarrega inferno e descarrega a X-Besta inclusive o CV-9 vamos descarregar porque daí se eles tentarem simular na gente vai estar bugado vão simular sem X-Besta simular sem inferno eu queria dificultar bastante então além de a gente colocar 18 infernos muitas pessoas algumas pessoas gemaram muitas pessoas colocaram a X-Besta teve pessoa que formou 13 milhões simplesmente naquele dia passou horas todo mundo de madrugada farmando emprestando a conta um para o outro quando um ia dormir a outra pessoa pegava a conta e farmava e a gente finalizou colocamos 18 infernos e todo mundo de 1 ao 30 com o inferno e o X-Besta descarregado foi uma coisa que naquela época eu até fiquei impressionado a galera se dedicar nesse nível e a gente ganhou a guerra inclusive se a gente não tivesse feito isso a gente teria perdido porque os chineses sem nenhum tipo de simulação não conseguiram dar PT em nossas bases eles deram 2 PT em CV10 mas foi meio que na força bruta então esse fato de a gente se carregar tudo para prejudicar eles acabou ajudando a gente nesse ponto a gente acabou ganhando uma guerra que a meu ver era quase impossível ganhar em fato do desequilíbrio então é isso que eu falo que eu estou comentando aqui com vocês uma relação de um clã baseada em medo baseada em autoritarismo tu não consegue chegar nesse nível de compromisso esse nível de dedicação de um clã para com a vitória entendeu isso aí tem que ser moldado em pilares mais fortes pilares como por exemplo a confiança o respeito as pessoas tem que gostar de você gostar de estar no clã entendeu ter essa interação as pessoas não podem fazer aquilo ali simplesmente porque você é o líder elas tem que fazer porque elas gostam de você entendeu a partir do momento que as pessoas gostam elas vão se dedicar milhões de vezes mais por isso que eu meio que tentava trazer as pessoas tentava trazer basear a relação a harmonia do nosso clã nesses pilares que são mais fortes entenderam é uma coisa por isso que o nosso clã por isso que para colocar uma headline no nosso clã tiveram que caçar a gente e juntar meio mundo para atacar lá entenderam porque o nosso clã era muito unido era muito forte nesse aspecto era muito difícil ganhar da gente até mesmo em guerra desequilibrada então por isso que uma coisa que eu comento com vocês vocês tem que um clã é vencedor é construído ao longo do tempo vocês tem que ver mais ou menos de que maneira que vocês vão construir então essa era a maneira que eu trabalhava esse vídeo deve ter ficado extremamente longo tem muita coisa que eu acabei comentando inclusive falar sobre recrutamento peço desculpa nesse ponto eu não tinha me planejado esse vídeo ficar tão longo se eu for falar sobre recrutamento vai mais uns 20, 25 minutos é uma coisa que o vídeo vai ficar extremo então peço desculpa pra vocês eu vou gravar um vídeo sobre recrutamento vou tentar postar ele o mais rápido possível mas eu acredito que nesse vídeo seja só isso então muitas pessoas vão gostar do primeiro episódio então vou vou dar prosseguimento nesse aspecto então basicamente eu acredito que seja só isso então só espero que vocês gostem do vídeo e abraço aí galera e vamos lá vamos lá vamos lá